Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. A gente vai hoje tratar de paralelogramos especiais, ou seja, paralelogramos que têm mais propriedades do que aqueles paralelogramos que já tinham um monte de propriedades, certo? O primeiro que eu escolhi para falar é talvez uma das figuras mais conhecidas de todo mundo, que é o retângulo. A forma retangular é sempre familiar para pessoas, mesmo que elas não tenham estudado muito Geometria. Então, eu vou definir retângulo como o quadrilátero que é equiângulo. Isso significa que todos os seus ângulos são iguais. Então, o quadrilátero equiângulo, ou seja, o quadrilátero com todos os ângulos iguais, é, por definição, o retângulo. A definição de retângulo é essa. É claro que a gente já viu aí na primeira aula sobre quadriláteros que a soma dos ângulos internos do quadrilátero dá 360. E se todos os ângulos são iguais, eu tenho que cada um deles vai valer 360 dividido por 4, que são 4 ângulos, e, portanto, cada um deles vai valer 90, ou seja, o meu retângulo é uma figura como essa, que tem todos os ângulos retos. Então, essa é a definição de retângulo. Como consequência, todos os ângulos vão ser retos. Mas eu tenho uma outra maneira de me referir ao retângulo, sabendo até um pouco menos informação do que dizer que todos os ângulos são iguais. Eu posso definir o retângulo, vai ser equivalente a definir o retângulo, dizer que eu tenho um paralelogramo com um ângulo reto. Se for um paralelogramo e tiver um ângulo reto, eu já garanto que ele é um retângulo. Claro, se ele é retângulo, então ele é um paralelogramo com um ângulo reto. Que o retângulo é um paralelogramo, não é dúvida, porque uma das definições de paralelogramo é que os ângulos opostos eram iguais. Esse ângulo é 90, esse também, então os ângulos opostos são iguais. Esse ângulo é 90, esse também, os ângulos opostos são iguais. Então, isso é um paralelogramo, segundo a definição que a gente já tinha lá de paralelogramo. Agora, se ele for um paralelogramo e tiver um ângulo reto, eu já garanto que ele é um retângulo. Certo? Por quê? Imagina que eu não sei nada sobre esses caras aqui. Não sei nada sobre esse ângulo, não sei nada sobre esse ângulo, não sei nada sobre esse ângulo. Ele é um paralelogramo, eu já sei que ele é um paralelogramo. Ele tem só esse ângulo reto, mas como ele é paralelogramo, o oposto a ele também é um ângulo reto. Como ele é um paralelogramo, esses dois lados são paralelos. Esse ângulo aqui tem que ser o suplemento desse. Ou seja, tem que ser aquele que falta para chegar a 180. Mas quanto é que falta o 90 para ele chegar a 180? Falta 90 também. E a mesma coisa eu posso falar para cá. Então, se ele for um paralelogramo com um ângulo reto, eu já garanto que ele é um retângulo. E claro, se ele é um retângulo, eu já garanti aqui. Então, essas duas afirmações são equivalentes. Uma outra maneira de definir retângulo vai ser qualquer paralelogramo que tenha as diagonais iguais. Então, vamos agora verificar aqui rapidamente que essa segunda afirmação que eu fiz é equivalente também, do mesmo jeito que a primeira era, a segunda é equivalente à primeira. Aqui eu vou precisar de fazer algumas contas, então vamos fazer com um pouco mais de calma. Eu vou primeiro mostrar que essa afirmação implica nessa afirmação. Ou seja, que se isso daqui é verdadeiro, então esse é verdadeiro. Em outras palavras, se o quadrilátero é equiângulo, então ele é um paralelogramo com diagonais iguais. E depois eu vou provar que se ele é um paralelogramo e tem as diagonais iguais, então ele é um quadrilátero equiângulo. Na verdade, só uma parte disso aqui que eu preciso provar. Que ele é um paralelogramo, eu já tenho garantido. Já tinha, até quando eu justifiquei a primeira aqui. Então, vamos primeiro partir da suposição de que eu tenho um quadrilátero com todos os ângulos iguais. A primeira parte que isso é um paralelogramo já foi. Vamos agora mostrar que ele tem as diagonais iguais. Como é que eu posso fazer para mostrar que eles têm as diagonais iguais? Eu vou considerar essa diagonal. E para isso eu vou usar esse triângulo aqui. Então eu tenho essa diagonal aqui. E vou considerar a outra diagonal agora. E olhar para outro triângulo que é esse daqui. Bom, até onde eu sei, isso daqui é um quadrilátero equiângulo. O que eu já tenho é que, se ele é quadrilátero equiângulo, ele é paralelogramo. Então, essa medida é igual a essa e essa medida é igual a essa. Tudo bem? Agora, olha para os triângulos que eu marquei aqui. Primeiro olhando para esse triângulo vermelho. Eu tenho um lado B, um ângulo reto e um lado A. Agora, olha para o triângulo verde. Eu tenho um lado B, um ângulo reto e um ângulo A. Então, pelo caso LAL de congruência de triângulos, esses dois triângulos são iguais, são congruentes. E se eles são congruentes, o terceiro lado também é o mesmo. Então, mas esse terceiro lado aqui é uma das diagonais do retângulo. E o terceiro lado do outro é a outra diagonal do retângulo. Ou seja, eu acabei de verificar que se o quadrilátero é equiângulo, então ele é um paralelogramo e tem as diagonais iguais. Agora, eu tenho que provar também que se ele é um paralelogramo e tem as diagonais iguais, então ele é um retângulo. Vamos ver como é que a gente faz isso também. Eu vou pegar agora um paralelogramo e as diagonais dele são iguais. Tá bom? Eu só sei que esse ABCD é um paralelogramo e as suas diagonais são iguais. Mas agora, olha só, se ele é um paralelogramo, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Vamos então considerar agora outro par de triângulos. Primeiro eu vou pegar esse daqui, um dos que eu já tinha pego. em que eu sei que esse lado aqui mede A, esse lado mede B, isso aqui vai ser a diagonal chamada de D, sei lá, qualquer coisa. Não precisa exercer, vou precisar dele. E eu vou usar agora esse outro triângulo aqui. Olha o que eu sei sobre esse outro triângulo. Esse daqui mede A, esse daqui mede B, e a diagonal BD, pela definição aqui de R2, vai ser igual a diagonal AC. Bom, então pelo caso LLL, esses dois triângulos, o vermelho e o azul, são iguais. Tá certo? Se eles são iguais, o ângulo oposto a cada uma das diagonais, esse ângulo aqui, vou botar ele bem reforçado aqui de amarelo, esse ângulo aqui, vai ser igual a esse ângulo aqui. Esses dois ângulos têm que ser iguais por causa da congruência de triângulos, pelo caso LLL. Só que isso é um paralelogramo. E já que é um paralelogramo, esses ângulos aqui, eles têm que ser suplementares. para que essa daqui seja paralela a essa. Agora, dois ângulos iguais e suplementares, cada um deles tem que valer 90 graus. E aí agora acabou, porque basta ter um ângulo de 90 e ser um paralelogramo para eu garantir que ele é um retângulo. Por causa de R1. Bom, então a gente acabou de ver agora o retângulo, vamos tratar de um outro paralelogramo também, bastante especial, que vai ser o losango. O losango, a definição dele seria a seguinte, vai ser o quadrilátero equilátero, ou seja, o quadrilátero que tem os quatro lados iguais. Aí, imediatamente, ter os quatro lados iguais me garante que isso é um paralelogramo, porque na definição de paralelogramo, quando os lados opostos são iguais, os pares de lados opostos são iguais, eu já tenho que o quadrilátero é um paralelogramo. Então, o meu losango já é um paralelogramo, só que, do mesmo jeito que eu tinha outras definições para retângulo, eu também tenho definições equivalentes para losango. A primeira diz o seguinte, que se eu tenho um paralelogramo com diagonais perpendiculares, ele é um losango. E a última, se ele é um paralelogramo cujas diagonais são bissetrizes, então ele é um losango. A gente vai tentar verificar rapidamente a equivalência entre essas afirmações, mas, assim, já é, de repente, um exercício legal para você de tentar fazer essas justificativas de uma maneira um pouco mais criteriosa, mais rigorosa. A gente vai aqui só delinear como seriam os passos dessas demonstrações, você faz depois aí com bastante calma. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é que se ele é um quadrilátero e equilátero, então ele é um paralelogramo e tem as diagonais perpendiculares. Então, eu sei que os lados aqui são todos iguais, vou mostrar que essas diagonais aqui formam um ângulo reto. Certo? Como que eu vou fazer isso? Bom, já que ele é um paralelogramo, as diagonais se cortam nos pontos médios, então esses dois tamanhos aqui são iguais e esse tamanho é igual a esse. Está certo? Agora, olha só, Pelo caso, lado, 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 esse triângulo do lado de cá, olhando só para esse triângulo, vai ser congruente ao triângulo do lado de cá. Esses dois triângulos têm os mesmos lados e, portanto, eles são congruentes. E já que eles são congruentes, o ângulo oposto ao lado L vai ser igual ao ângulo oposto ao lado L. Esses dois ângulos são iguais. Mas eles formam meia volta, então cada um deles vale 90 graus. E aí a gente já mostrou que se é um quadrilátero em que isso acontece, então... Agora, eu nem preciso ir muito longe para provar a recíproca. Se ele é um paralelogramo e as diagonais são perpendiculares, então ele é um quadrilátero e equilátero. Por quê? Agora, olhando para esses mesmos triângulos aqui, o que eu sei é que as diagonais são perpendiculares, ou seja, que esse ângulo é reto e, portanto, esse daqui também é reto. Agora, pelo caso, lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são iguais. Então, se aqui é L, aqui é L também. E aí acabou, porque os lados opostos já eram iguais. Se esse é L, esse daqui também é L. Se esse é L, esse daqui também é L. Usando as mesmas congruências de triângulo que a gente viu, pelas mesmas razões, você já garante aqui que esses dois ângulos são iguais. E, portanto, essa diagonal é bissetriz. A mesma coisa vai valer para esse lado. E essa diagonal aqui também vai ser bissetriz, porque esses dois triângulos vão ser congruentes. Aí você pode provar por LLL ou por LAL, como a gente viu. Então, essas duas outras maneiras de definir losango são equivalentes à maneira original ali do quadrilátero e equilátero. Bom, para fechar aí os nossos paralelogramas especiais, eu vou falar da figura mais conhecida por todo mundo, que é o quadrado. O quadrado é o que a gente chama do quadrilátero regular. E esse nome aqui é um nome novo. O que significa ser regular? Você pode ler regular como equilátero e equiângulo. Regular é a mesma coisa que ser equilátero, polígono principalmente, é ser equilátero e ser equiângulo. Mas, espera aí. Se o quadrado é regular, então é um quadrilátero e equilátero. Se ele é um quadrilátero e equilátero, ele é losango? Sim. Então, o quadrado é um losango? É um losango. Ele tem todas as propriedades do losango. As diagonais são bissetrizes, as diagonais são perpendiculares. Todas essas propriedades o quadrado tem. São as propriedades de losango. Até mais, porque como ele também é um quadrilátero e equiângulo, então o quadrado também é um retângulo. Então o quadrado é retângulo? É. Ele tem todas as propriedades de retângulo. Ele tem todos os ângulos iguais a 90 graus. Como a gente viu. As suas diagonais são iguais, porque ele é um retângulo. Está certo? Uma coisa bacana é que, como uma das propriedades de losango é que as diagonais são bissetrizes, eu consigo sempre encontrar o ângulo formado pela diagonal e um lado do quadrado. vai ser 45 graus. O outro aqui também vai ser 45 graus. Está certo? Mas isso vem direto do fato do quadrado ser um losango também. A bissetriz divide em dois ângulos iguais, 90, 45 para cada lado. O quadrado tem muitas propriedades. A gente vai trabalhar muito com o quadrado, o quadrado vai aparecer em muitos exercícios, tanto em nível olímpico quanto em nível mais elementar. Então, assim, não dá para a gente esgotar hoje todas as propriedades de quadrado. Mas já tem pelo menos uma boa ideia de quantas coisas você pode fazer com o quadrado. Porque o quadrado vai ter todas as propriedades de paralelogramo, vai ter todas as propriedades de retângulo e vai ter todas as propriedades de losango. Ou seja, ele tem muitas propriedades e por isso ele vai ser bastante útil na hora de resolver exercícios, principalmente os exercícios mais difíceis de nível de competição. Está bom? Até a próxima. E aí Obrigado.